Hoje vocês vão aprender a fazer um sabão caseiro usando coca-cola Esse sabão é próprio para tirar aquelas manchas, cirúrgios da panela E o legal é que vai pouco ingrediente para fazer ele Vem comigo para vocês aprenderem Vocês vão precisar de uma barra de sabão glicerinado Eu vou usar o IP, mas vocês podem usar de outra marca também O sabão tem que ser desse aqui, glicerinado Agora vocês vão precisar de um ralador para ralar esse pedaço de sabão Eu vou ralar ela inteirinha, essa barra de sabão aqui Se você não tiver o ralador, você pode cortar com a faca bem cortadinha, bem miudinha Se vocês tem panela enfirujada e cheia de mancha, esse sabão é tiro e queda, viu? Ó pessoal, a barra de sabão já está ralada Agora eu vou pôr na panela Ó, eu vou transferir tudo na panela que vai ao fogo depois Agora eu vou colocar a coca-cola junto com o sabão Lembrando que essa latinha aqui tem 350 ml A coca-cola tem um ácido que é ótimo para tirar o ferrujo da panela Agora eu vou continuar a receita lá no fogão Essa receita tem que ser feita em fogo médio Ó, já liguei em fogo médio Dentro dessa leiteira tem 500 ml de água E vou colocar aqui junto Agora eu vou mexer isso aqui Até o sabão dereter por completo Lembrando que o fogo tem que ser fogo médio, viu? Você não deixa de mexer Vai mexendo até dereter tudo o sabão Esse aqui é igual o leite Não pode parar de mexer porque ele sobe Derrama tudo para fora Ó, você sempre vai dando uma mexidinha Ó, o sabão já dereteu por completo Ó, não sobrou nem um pedacinho de sabão Já dereteu tudo Aí ó Agora eu vou colocar na mesa Não vai mais usar o fogão Com o fogo desligado A gente vai colocar mais um ingrediente Aqui nesse medidor Eu coloquei 150 ml de água Junto com a água Eu vou colocar uma colher de sopa de sal Você mexe bem mexidinho Para diluir bem o sal Agora eu vou despejar essa mistura Junto aqui com o sabão Ó, agora você mexe bem mexidinho Parece até que já engrossou Olha que beleza Agora eu vou esperar esse líquido aqui esfriar Para mim colocar nas caixinhas de leite Ó, eu vou usar essas caixinhas de leite Eu cortei aqui, né, ó Mas se você quiser Você pode usar uma tapuera também É, aqueles potinhos de plástico Eu gosto de colocar caixinha de leite Porque depois eu vou cortar ele Antes de eu colocar na caixinha Eu vou esperar esfriar Nossa, o sabão já esfriou Agora eu vou colocar nas caixinhas Ó, pessoal, como rendeu Deu quase duas caixinhas Agora eu vou levar ele na geladeira Para ele ficar bem durinho É bom ele ficar pelo menos Umas 12 horas na geladeira Mas eu vou deixar de um dia para o outro Para ele ficar bem durinho Pessoal, nosso sabão Feito com Coca-Cola Já está prontinho E eu ia deixar para fazer esse vídeo amanhã Mas hoje eu vi que estava durinho Olha como está firme Ele ficou umas 6 horas na geladeira Deu esse ponto aqui, ó Bem firme mesmo Durinho, ó Eu vou cortar esse aqui na metade Para vocês verem a textura dele Olha, olha que coisa linda Agora eu vou pôr um pedaço aqui Para a gente testar lá na panela A panela que eu vou lavar é essa aqui Olha o estado que ela está, ó Olha esse lado aqui Está bem firujadinho Olha a tampa, o estado que está Está bem feia, né Agora eu vou limpar com o sabão No que eu fiz aí Eu vou passar a bucha aqui No sabão que eu fiz hoje, ó Olha lá, ó Dá uma molhadinha, né Primeiramente vocês vão ensabuar ela Eu estou ensabuando aqui Vou deixar ela parada um pouquinho aqui Ó, molhei um pouquinho a panela Agora eu vou passar nela também Passa bastante para ele pegar bem mesmo Pessoal, já ensabuei a panela Agora eu vou esfregar a tampa Primeiramente eu vou esfregar esse lado aqui Que está bem do sujo Agora eu vou aqui Vocês esfregam bem Porque esse sabor arranca tudo, viu Olha que beleza Ó pessoal, vocês esfregam bem mesmo Porque sai tudo a sujeira, ó Ó, só com a buchinha Saiu tudo Se você quiser colocar uma palha de aço Também é bom Vai até mais rápido Mas eu preferia a buchinha, ó Tá vendo Ficou limpinha Agora eu vou enxaguar Vocês viram do jeito que estava, né Olha como Que sabão Que beleza, ó Olha como ficou a tampa Depois que eu esfreguei ela Com esse sabão, ó Vocês lembram quando estava antes Ela estava bem virujada Saiu tudo, ó Tá vendo Ficou pouquinha coisa Mas se eu capixar mais Ela sai tudo, ó Agora eu vou dar uma boa esfregada Aqui na panela também Deixei ela ensabuada, né Agora eu vou esfregar Até sair tudo Agora eu vou enxaguar bem a panela Esfreguei ela bem esfregadinha Olha que beleza que ficou Ó pessoal Olha que brilho Olha que coisa linda Que ficou a panela Ó pessoal Seca pra chamar um pouquinho Sai tudo esses coisinhas preto Limpou limpinho Tá vendo Vocês lembram como estava antes Olha como limpou limpinho Tá vendo Por dentro e por fora Se vocês gostou da receita do sabão Não esquece de compartilhar com o pessoal Deixa seu like Se inscreve no meu canal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau